Música 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 a suspect is my neighbor oposite joe kibu soko popular bo na king pa o sombra o heranaba telegrafo kini by a new yabu wana monosibu ken cholo oka hipota wana hana kaba nevaswadi banion obata in obata in banning kamisala mata zi erai kibu wakere lau kabawa kwata lefasi monas kabawa wandeka watu sezamotu kalifu apa wana hana hula moto wana hana Para isso, o final é que o pai está fazendo de volta não estiver servindo. Não é que você tenha que fazer o seu patro, a parents e a gente levante. Não consegue fazer moção, nunca consegue fazer isso mesmo. Não consegue fazer isso mesmo? Não consegue fazer isso mesmo? A gente muda de água e parts delas que assim. A gente tem que estar mateixes saia que hoje, a gente começa a ir ajudando o agir. A gente vai fazer a Zigaret засicamente a todos os所她is das segredores. Forza griforme a gente tenta alterar a Zigaret que se fosse prontar tudo, e. A gente vai finalmente Peace também aconteceтр Cova e Fessa. A gente vai fazer uma muito interessante faça gordura. A gente vai n repeating na digitalização dessa 그다음에 tre da marca. o 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 para começar mais ao menos para que os pessoas não possam estarbando com isso, de acordo com isso, mas a gente mostrou tudo o que a gente tem que ver com a gente, e hoje o dia mais querendo fazer isso, você já faz fazer isso com o que não faz isso, e eu vos parents venho em casa e não quer ver uma coisa assim. Você pode ter que fazer isso já? Você chegar lá no lado da mão, se ele ficar aqui, ele ficar com a gente que sabe que você sente que não se sente. A gente não precisa ter que ver você. Agora você sabe? Você sabe que eu não acabei de senhar. Aí você tem que falar, sim, eu quero saber. Eu quero saber se ainda o teu caminho tem que fazer isso. Não tem como se quebrar. Nós estamos aqui. E nos educators perguntaram que as pessoas estão restricendo. Eles não ajudaram a... Eles estão jogando. Eles estão jogando, eles estão jogando. Eles são jogando. Não, não. Não é como eu queiram. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. 海 e aí á maravilha ar E era tudo a maior que aqueles seus motos. Essa2017, a conta da lei da Estrela e poderá ser a maioria dos meses para virar sua sangra. O que eu se chamar de como você tem o que você quer vender. Eu pensei no meu pai na casa porque... Como ele fez aquele filho hoje... Gostar de Independence, eles colocaram no seu pai. E a coisa que as pessoas comem a anotar... Isso é o que as pessoas... Eu posso dizer que é que elas estão lendo. Não tem nada, não tem nada, é que estamos lendo. Não é assim que os amigos não podem fazer. Eles não podem fazer. amigas. Para dizer que as pessoas estão assistindo a mais ālb, eles estão assistindo. Eles podem fazer. Então fui te cobrando. Eu te entendi nunca me deixo de ir. E te deixei do meu bem. Como eu te amo? Como você te lhe知道 do meu pé. E? Do meu pé, eu te pego. Eu te lhe ajudávam. Eu te conheço, eu te amo. Eu te amo a minha irmã. sincera para amanhã a que até a namena o curl o rai aquele manner marcarcele criatou mamela house a mamela wau caro arroba y ano cante que mamie de mamie tele mamie O que é o que é? A gente tem que fazer isso, que é a gente que faz isso. A gente tem que falar isso. A gente tem que falar isso, mas não tem que falar com isso. E aí, aqui é o alávio que ele colocou no olho no olho, o que ele colocou na mesma hora. E aí, quando ela vai bater com mais pano, ele vai Sticker na roupa. E aí, na mão de cá, eu não estou apaixonando. E aí, então você vai rodar. é, não há ninguém para mim, mas é muito importante estar aqui, mas a gente não tem que fazer isso, mas vamos a ser como você, que tivéssemos, e nós temos que amá-lo a ser para consumir o seu corpo, mas não temos que fazer isso, mas que temos que comer isso, porque é mesmo assim que a gente se crie for a cada um pouco, mas não temos nada, E aí Você vê que o homem quer saber que você está na sala? You vê, você vê que se você está aqui E eleiza o desenvolvimento de Jesus Ele diz que você está ali O que é o que é o que é o que é? Isso é bom, mas é bom. Eu posso ser mais fácil, mas não é bom. Então eu vou fazer uma coisa. você pode ver a sua vida, vão ficar bem, mas não é bom. Você vai ficar bem aqui. Você vai ficar bem. Você vai ficar assim. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Se você é um nome, eu não vou fazer o nome. Se você não quiser pegar mais um pouco mais ou menos, você não pode fazer isso em um nome. Ah, isso é tudo. Você não pode fazer isso aqui. Você pode fazer isso aqui em um nome. Você pode fazer isso em um nome. Se você quer fazer a sua vida, você quer fazer a sua vida? Você quer viver em casa e comer? do what is helpful. Eu sempre gostei de cor da venda. a gente vai precisar de azeite aqui. Por enquanto, ela vai ter a gente que o senhor disse. Então eu vou dizer que termina e que isso eu vou fazer, O que você quer que você tenha escassado ao campo é um índo para cairnca. Quando você quer que eu tenha escassado, eu diria que você quer que você tenha escassado. A partir dessa maneira que você possa se transformar em um mundo que você troca a arrede com você. o que é no, o que a gente se faz com a gente, o que é um livro que está fechando a gente, e isso é um livro que eu amo para mim, e eu vou falar com eles, e eu vou falar com eles, e eu vou falar, O que é isso? O que você faz isso? Porque o povo tem que fazer isso. Eles não têm que fazer isso. Mas o povo tem que fazer isso. O povo tem que viver no fundo. Esse povo tem que viver. Você faz isso para que o povo não seja o que cresce para você. O sábado está a caíra. O sábado está a caíra de uma mãe e março. Uma mãe é de uma mãe. Porque se você ir pelo menos quando você irá com mais nervoso a mãe. Se eu for de um momento de conversar, você vai ficar Esse no chercher o mais ficar quebra! Você vai ficar com energia onde se encontra. Você vai ficar com uma mulher mais muito boa. Isso é o seu dinheiro. É Aqui tem uma relação entre as pessoas. Se você quiser, Ostos, ou seja, O que você quer dizer? Essa é a palavra, e isso vai ser um bom. Agora, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que o seu pai é um homem. ae o o o o o o o o O que nós podemos fazer isso? Nós vamos começar a dizer o que nós vamos a fazer isso. Mas vamos ajudar nós vamos desarrollar aquilo. Hába kanjanú. Nambila erilíti vossoyátena. Kú fedi lé, kulei lé, kémeke, kéto sokola geluwa né. Müsadúi ea kwa isa, aida kiam molay a roa. O routes rávolay a na ou fela mojo. Okurén ritlokal rato. Éne gerruna baranyan digaréké. Kú feda me rafié mingi. Maraná rato mobatu baratana levona. Khaléyó. mas o marathinha está fazendo naquilo. Seu marathinha estáchendo a condição do que você tem, o que você tem um trabalho, esse é o que você tem, o que tem um médico, o que tem um médico, o que você tem condição do que o marathinha estáchendo. O que é isso? O que você tem que fazer? Mas eu vou fazer isso a língar para se entender. Eu vou fazer isso. Eu já estou falando isso a língar para todos os homens e eles não estão se torcendo. Eles não estão a falar com o monte de sóvio que estão todo. O que é a gente que faz isso, reúne a gente. Já são muito forte. O que é isso? E quando ela começa, ela não viaja a outra fauna, ela não viaja, ela não viaja. Ela não viaja. Como como eu já水. Como a gente não viaja ou não viaja, ela não viaja. Esse é o mesmo que ela viaja pela rede social. E ela não viaja como ela. E essa é a que a gente quer ir para ela. Temos que a gente está fazendo o que está acontecendo e não está fazendo o que está acontecendo. A gente está fazendo isso, porque a gente está fazendo isso, a gente está fazendo isso. E essas pessoas estão falando, não, não está fazendo isso. Isso é diferente da mesma coisa. E aí 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 E aí